Samba Samba De janeiro Samba Samba De janeiro Samba De janeiro Sempre assim Em cima Em cima Em cima Em cima Sempre assim Embaixo 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 Samba Samba De janeiro Samba De janeiro Samba 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 De janeiro Samba Samba Carnival En Rio Carnival En Rio Dança Samba Agora Dança Samba Fiesta Presiduída Dança Fiesta Dança Agora Dança Carnival En Rio Samba Samba Tchau, tchau. Vamos todos a Rio, dançar Santa Latina. Carnaval en Rio. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.